Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Aqui na Nunes e Contra eu vou conversar com o Hermes que está aqui, receando mais uma vez um sorteio na Semana Farroupilha. Sim, a gente está chegando na nossa Semana Farroupilha, e a Nunes e Contra, junto com a Mobi, está sorteando um kit mateira e uma cuia. Música São dois prêmios, o primeiro prêmio que é o kit da cuia mateira, e a garrafa térmica e o segundo prêmio que é uma cuia. Então, você já sabe, quem comprou, quem participou, está aí, vai estar em primeiro e em segundo lugar, vão estar concorrendo aqui um kit com mateira, cuia, e depois em segundo lugar vai estar ganhando aqui a cuia. Música Música E é, Miso, antes de nós seguir aqui, antes de começar o sorteio, eu vou te pedir só para nos orientar, a pessoa aí de casa, para saber como é que funciona para comprar um óleo, se é qualquer óleo, se eu chego ali, posso chegar em qualquer posto e dizer, ah, põe aí qualquer óleo, a hora que tiver aí, o mais baratinho, está valendo, como é que é feita essa compra. E aí nós vamos olhando aqui, tu vai me mostrando mais ou menos como é que se faz a compra. É, o indicado não é fazer, completar o óleo, o ideal é fazer a troca de óleo, sempre que trocar o óleo, trocar filtro junto, tá, porque se não trocar o filtro, fica resíduo de óleo velho, e esse óleo velho, ele entra em contato com óleo novo e a contaminação. O importante o que é? O cliente dá uma olhada, o que no manual pede, tá, esse óleo aqui, ele é um óleo que ele atende a norma Ford WSS, então, em cima dessa norma aqui, ele é um óleo Ford. Muitas vezes, ah, eu quero um óleo 530. Esse é um óleo 530 linha Ford, esse aqui é um óleo 530, ele é um SN. Tem gente que pensa assim, bah, ele é um SN, ele é superior a esse aqui, ele é um SL, tá. Esse aqui é um óleo sintético e esse aqui é um óleo semi-sintético, tá. Esse óleo é para determinados veículos e esse é mais específico, linha Ford. O Emerson, então, aqui, só para concluir, para o pessoal de casa, tem tudo, está explicadinho aqui, mas isso, todas essas informações do carro, se a pessoa tiver dúvida, é só consultar o manual do carro, que está tudo também dito qual o óleo é para ser usado no seu carro. Sim, o manual do proprietário, ali ele indica o óleo recomendado pela montadora. Esse é o importante de seguir, tá. Claro que na embalagem também tem um indicativo, tá, mas o importante é seguir o manual, tá. Tem muitas pessoas que pensam, ah, meu carro está com 100 mil quilômetros, agora vou usar um óleo mais grosso. Não, tá, isso está errado. O correto é usar sempre o óleo especificado pelo fabricante, tá. Se, ah, o meu veículo está baixando o óleo, aí é outra questão, mas o normal é, tá, ah, 100 mil quilômetros. Antigamente, se tinha ideia que, na questão de 15, 20 anos atrás, 100 mil quilômetros em grosso óleo. Hoje, não é mais assim. E está aqui, então, a expectativa, Eduardo dos Santos. Então, está aqui, Eduardo, ó. Está aqui o teu kit. O Emerson trouxe aqui para mostrar para vocês. Bom, vamos ao segundo prêmio. Então, para o pessoal entender aqui, esse, agora, é o segundo prêmio que vai ganhar aqui, ó. A Cunha. A Cunha. E quem ganhou a Cunha foi Charles Moura da Cunha. E quem ganhou a Cunha foi Charles Moura da Cunha foi Charles Moura da Cunha.